Estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana, no lançamento da biografia da querida atriz Natália Timber. Estou aqui ao lado da Marília Pera. Marília, tudo bem? Queria que você desse uma palavrinha sobre a nossa querida Natália. Não é falar sobre a Natália, é falar sobre o teatro brasileiro, falar sobre o amor. Uma atriz cultíssima, talentosíssima, afetuosíssima, maravilhosa, então, nunca pra ler. E o Cacau, o Gino, querido amigo, biógrafo também, que escreveu com ela. Eu nunca pra ler esse livro cheio de fotografias, cheio de boas memórias. Nessa carreira da dona Natália, você chegou a trabalhar muitas vezes com ela? Eu trabalhei com ela algumas vezes em televisão, em teatro não, infelizmente. Mas eu acho que eu assisti Natália mais de 30 vezes em teatro, 40. Eu fui ver, Natália cumpriu todos os grandes personagens da dramaturgia universal. Eu fui ver muitas vezes, sou fã. Eu lembro que uma vez, durante uma entrevista no programa do Jô Soares, você tinha falado que, na realidade, pra ser ator, não precisa especificamente de um curso. Que as pessoas entram de diferentes formas na profissão, mas que precisava ter muito talento. Porque hoje em dia é uma enxurrada. Todo mundo quer ser ator, todo mundo quer ser atriz, porque acha que é muito fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Marília. Eu acho que eu não falei isso, não. Inclusive, eu tenho um livro que eu escrevi, Cartas a uma Jovem Atriz, que diz até o contrário, que eu não sei direito o que é o talento. Que, às vezes, uma pessoa que nem tem essa luz, em princípio, né? Mas essa pessoa persevera, persevera e faz de novo o estudo e acaba se tornando um grande ator, uma grande atriz. Eu escrevo o oposto disso que você está falando. Eu peço desculpa, então, já. Eu quero agradecer muito, desejar cada vez mais sucesso. E antes, eu quero saber, tem alguma novidade, seus projetos, Marília? Ah, tem muitas novidades com Montenegro e Ramão. Vamos fazer uma peça, se Deus quiser, ano que vem, a atriz. E estamos viajando com o show Erivelto. É, esse espetáculo, o próximo espetáculo teatral, tem direção de? Bibi Ferreira. É, Bibi? É. E vai estrear no Rio? O Marcos Montenegro, 4G, depende do Marcos Montenegro. A programação, eu te agradeço muito, tá, Marília? Sucesso, tá? Sucesso. 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 A programação, eu te agradeço.